Olá, nós vamos resolver hoje um exercício do ENAD de Licenciatura em Matemática 2017. A questão é a questão 21 e eu sou o professor Palminor Bueno. Vamos acompanhar o texto aqui comigo. Primeiramente, ele diz assim, Seis estudantes se inscreveram para um campeonato escolar de xadrez. Três meninas, das quais duas são irmãs gêmeas, e três meninos. Na primeira rodada, serão formadas as três duplas de adversários por sorteio da seguinte forma. O primeiro jogador é sorteado entre os seis participantes. O segundo é sorteado entre os cinco restantes. O terceiro entre os quatro restantes. O quarto entre os três restantes. A primeira dupla é formada pelo primeiro e segundo sorteados. A segunda dupla é formada pelo terceiro e quarto sorteados. A terceira dupla é formada pelos dois últimos que não foram sorteados. Considerando essas condições a respeito da formação das duplas de adversários na primeira rodada do campeonato, avalie as afirmações a seguir. Temos aqui uma primeira afirmação que diz, A probabilidade de as gêmeas se enfrentarem é de um quinze avos. Vamos observar pelo texto que nós temos três meninas, das quais duas são gêmeas e três meninos. Ele quer saber a probabilidade das gêmeas formarem uma dupla. Observem que a dupla é formada entre o primeiro e o segundo sorteado, ou entre o terceiro e o quarto sorteados, ou entre o quinto e o sexto, que são aqueles que não foram sorteados. Como ele quer saber a probabilidade das gêmeas se enfrentarem, então nós temos três hipóteses. Quais são as hipóteses? Então vamos a elas. Observem aqui. As gêmeas podem ser primeiro e segundo sorteados, ou terceiro e quarto, ou quinto e sexto. Estas são as três hipóteses. Portanto, nós devemos analisar a probabilidade para cada uma das hipóteses e somá-las. Vamos ao primeiro caso. Qual é a probabilidade para que as gêmeas sejam sorteadas? Uma delas sendo a primeira e a outra sendo a segunda. Vamos ver? Então observe. No primeiro sorteio, ou no primeiro sorteio, eu preciso ter uma das duas gêmeas. Então está aqui, dois em seis. Bom, o segundo sorteio é feito entre os cinco restantes, só que eu quero que a segunda pessoa sorteada seja a outra gêmea. Então eu tenho uma chance em cinco. Essa é a probabilidade das gêmeas formarem a primeira dupla. Dois vezes um sobre seis vezes cinco, dois sobre trinta, ou ainda um sobre quinze. E é aí que poderia pegar o candidato, achando que seria apenas essa hipótese, ele já assinalaria como verdadeira, ou como verdadeiro item um. Porém, eu preciso ir ao segundo caso, segunda hipótese, que é essa aqui, terceiro e quarto. Então vamos pensar assim, além das gêmeas, nós temos quatro pessoas. Então o primeiro sorteado, quatro em seis. O segundo sorteado, três em cinco. Agora, o terceiro sorteado, eu quero que seja uma das gêmeas. Então eu tenho duas possibilidades em quatro. E o quarto sorteado tem que ser a outra gêmea. Então, um em três. Essas contas aqui permitem que eu simplifique o quatro com esse quatro. Uma outra simplificação, três com esse três. Repare que a probabilidade é a mesma do primeiro caso. É dois em trinta, ou seja, um em quinze. Portanto, já temos um em quinze para elas serem em primeiro e segundo. Um em quinze para serem em terceiro e quarto. Ficou faltando o quinto e sexto. Vamos ao mesmo raciocínio. Fora as gêmeas, eu tenho quatro pessoas. Então o primeiro sorteado é uma das quatro. Quatro em seis. O segundo sorteado ainda não é uma gêmea. Então é três em cinco. Depois, dois em quatro. E depois, um em três. Essas quatro pessoas são as que foram sorteadas primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quem restou? Restaram as gêmeas. Então duas em duas e uma em uma, que são aquelas pelo enunciado que não foram sorteadas. Então eu tenho aqui mais uma probabilidade de um em quinze. Como eu tenho as três hipóteses, eu vou somá-las agora. Então eu somo um quinzeavos, mais um quinzeavos, mais um quinzeavos. Isso dá três quinzeavos. E aqui, só uma correção. Vamos arrumar aqui. Isso não é um sobre quinze. Simplificando, três vezes cinco, quinze. Então isso é um quinto. Portanto, esta é a probabilidade de as gêmeas se enfrentarem. Então uma em cinco e não uma em quinze, como diz na afirmativa. Portanto, eu já sei que a primeira é falsa. Aqui. Bom, agora nós vamos passar então para o segundo item. Vamos ler o segundo item. Aqui nós temos o enunciado de novo. O item um que nós já vimos que é falso. E agora o item dois. O item dois diz assim. A probabilidade de a primeira dupla sorteada ser de meninos é de um quinto. Bom, agora é mais fácil, porque é só a probabilidade deles serem a primeira dupla. Então vamos pensar assim. Quantos meninos há para serem sorteados? Está lá em cima, olha aqui. Três meninos. Portanto, como é que eu calculo essa probabilidade? Eu tenho três chances em seis. Eu quero que saia um menino na primeira. E depois? Eu tenho duas chances em cinco. Então está aqui, né? Três em seis vezes dois em cinco. Isso aqui dá para simplificar, né? Dá seis sobre trinta ou um quinto. Que é exatamente o que diz a alternativa. Ele falou aqui, ó. Um quinto. Portanto, a afirmativa dois é verdadeira. E finalmente, o item três. Diz assim. A probabilidade da primeira dupla sorteada ser composta por uma menina e um menino é de três quintos. Então eu tenho duas hipóteses. Cuidado aqui, né? Eu posso sair na primeira. No primeiro sorteio, uma menina. No segundo sorteio, um menino. Mas pode inverter. Eu posso no primeiro sorteio ter um menino e no segundo, uma menina. Então eu vou fazer as duas análises. Vamos ver? Um menino e uma menina. Desculpe. Uma menina e um menino. Quantas meninas nós temos? Nós temos três. Então o primeiro sorteado, a probabilidade é três em seis. Ok. Agora eu vou sortear quem? Vou sortear um menino. Então são três meninos. Só que agora em cinco, porque uma já foi sorteada. Isso aqui dá nove trinta avos. Ou se você preferir, três décimos simplificando. Bom, eu posso ter, como eu disse anteriormente, o menino ser o primeiro sorteado e a menina ser o segundo. A probabilidade é a mesma, né? Três décimos. Porque são três em seis e três em cinco. Portanto, qual que é a probabilidade de ser sorteada a primeira dupla, uma menina e um menino? A probabilidade é a soma dessas duas probabilidades. Três décimos mais três décimos, seis décimos ou três quintos. Que é exatamente o que disse o enunciado. Portanto, a terceira é verdadeira. Agora nós podemos responder o exercício. Acompanhem comigo. É correto que se afirma em um apenas, dois apenas, um e três, dois e três ou um, dois e três. Nós vimos então que dois e três são verdadeiras. Portanto, a alternativa a ser assinalada é a D. Se eu tivesse com esse enunciado no início, eu chegaria a uma conclusão. Quer ver qual é? Se eu julgar A1 e concluir que ela é falsa, eu já riscaria a letra A. Olha que interessante. Eu riscaria a letra C e riscaria a letra E. Então, eu ficaria entre B e C. Agora, repare. Na B, ele diz que A2 apenas é verdadeira e na D que A2 e A3. Então, meus amigos, o item 2 você poderia pular. Porque por essa análise nós já sabemos que é verdadeira. Então, eu iria analisar direto A3 para ver se A3 é verdadeira ou não. Ok? Então, era esse o exercício.